É uma alegria extraordinária para a USP como parceira na construção de uma realidade melhor para todos os brasileiros. Hoje é a universidade mais bem posicionada em toda a América Latina. Nós estamos preocupados com o meio ambiente, nós estamos preocupados em transmitir para a população todo o nosso conhecimento de uma forma bastante rápida através da inovação. Mas o conhecimento, em benefício de poucos, provoca mais e mais desigualdade. E não se construirá jamais um grande país com tanta desigualdade. Foi por isso que investimos cada vez mais na educação da creche após graduação. Porque 51% dos alunos ingressantes na graduação da USP hoje vêm de escolas públicas. Isso significa que desde sua adesão ao sistema de gotas, a USP está mostrando que para fazer parte do chamado berço do conhecimento, não é preciso ter nascido em berço de ouro. Nós podemos pensar em economia, podemos pensar em outros fatores, mas acho que a educação é transformadora. A educação muda as pessoas, essas pessoas mudam toda a região onde eles vivem e aí nós podemos ter um Brasil melhor. Os jovens têm muito mais oportunidades de estudar, de chegar à educação superior, de se desenvolver ao longo de toda a vida e de conquistar o mercado de trabalho em condições muito melhores. É preciso sim, muito esforço individual, mas só o esforço não basta. É preciso agarrar com todas as forças as oportunidades que o governo oferece à parcela menos favorecida da juventude brasileira.